Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é a Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a Seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. É na certeza da presença do Senhor em nosso meio, que eu queria convidar você a abrir sua palavra no livro de Zacarias, capítulo 2, do versículo 14 até o 17, que vai nos falar assim. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça total mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra de júbilo, é uma palavra de alegria. Uma palavra onde o Senhor, mais uma vez, quer se mostrar a um povo. Quer se mostrar a umas pessoas, a uma pessoa. Porque nós somos únicos. Nós somos únicos para o Senhor. E olha o que a palavra vai falar. Rejubila-te, alegra-te. Porque eu quero estar, porque eu estarei, porque eu ficarei com você, porque eu faço parte, porque eu me levanto para olhar, né? Virar o meu rosto, olhar para você, para a sua situação. Para este povo. Ele vai falar, né? Do povo dele, que ele vai habitar em Sião, que ele vai voltar. E essa palavra hoje, ela pode, digamos assim, adentrar ao nosso coração. De que maneira? Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente vê as situações que nós estamos, e a gente acha que Deus está muito distante. E a gente, muitas vezes, fica até cabisbaixo, triste. Porque a gente acha que Deus esqueceu de mim. A palavra lá em Jeremias, Deus vai falar para ele, para Jeremias, pode uma mulher esquecer do seu filho, das suas entranhas, pode uma mulher esquecer de amamentar o seu filho, mesmo que ela o esquecesse, eu jamais esquecerei. Olha a declaração de amor que Deus faz mais uma vez a nós. E aqui é um chamado, que o Senhor quer estar comigo e com você, e hoje ele chama a atenção. Olha, você pode achar que eu não estou com você, você pode até pensar que eu não estou vendo você. Mas eu estou vendo. Eu jamais esqueço de você. Muitas vezes, nós esquecemos de Deus. Muitas vezes, nós nos voltamos contra Deus. Muitas vezes, nós viramos as costas para Deus. Muitas vezes, nós deixamos Deus de lado e damos prioridade às coisas deste mundo. Mas Deus, ele é aquele que sempre está a nos esperar. Deus é aquele que sempre está ansioso para que eu e você possamos voltar a ele e falar, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua graça. Senhor, eu preciso da tua interferência. Senhor, eu preciso da tua providência. Senhor, eu preciso de uma cura, de um milagre. Senhor, eu preciso da sua misericórdia, do seu perdão. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Entende? Nós, muitas vezes, nos separamos da graça de Deus, não porque Deus quer separar de nós. Mas que nós, com a nossa vida, com o nosso jeito, com tudo aquilo que a gente vive, nós esquecemos do Senhor e damos prioridade às coisas deste mundo. e esquecemos como é bom estar sob a graça do Senhor. E hoje o Senhor, ele vem falar para mim, para você, olha, eu quero estar com você. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero estar caminhando com você nessa terra. Porque eu sei que você, na sua humanidade, sozinho, você não consegue. E é assim mesmo. Nós não conseguimos, na nossa humanidade, sozinhos, sem a presença de Deus Pai, sem a presença de Jesus Cristo, e principalmente sem a presença do Espírito Santo, no tempo onde Jesus deixa o Espírito Santo para andar conosco nessa terra. É aquele que é o nosso advogado, é aquele que anda ao nosso redor, é aquele que nos dá força, é aquele que nos dá coragem, é aquele que nos levanta, é aquele que pega pela mão e fala, vem comigo todos os dias, porque eu estou com você, você não está só. E aí, quando nós entendemos isso, que nós temos uma trindade santa, que nós temos toda uma milícia celeste que anda conosco diariamente, a gente se alega com uma palavra dessa. Porque é o próprio Deus falando para mim, para você, alegra-te, rejubila-te, cidade de Sião. E eu quero falar para você, Deus quer adentrar a sua casa, Deus quer adentrar a sua vida, e poder falar isso para você também, alegra-te, João, Maria, José, alegra-te, porque eu quero adentrar a sua casa, porque eu quero fazer parte da sua vida, dai-me essa chance, deixa eu ser Deus, deixa eu fazer parte da sua vida, deixa eu andar com você nessa terra, para que você possa andar aqui, na verdadeira felicidade, que é encontrar Deus, que é ter esse Deus para caminhar de mãos dadas. Sabe, meus irmãos, quantas vezes nós andamos como ovelha sem pastor, quantas vezes nós caímos no pecado, quantas vezes nós nos distanciamos do Senhor, quantas vezes nós não temos a alegria verdadeira na nossa vida. Porque todo aquele que busca o Senhor, pode realmente acontecer muitas coisas ruins, pode sim acontecer muitas dificuldades, pode sim passarmos por dias, onde nós não podemos enxergar, digamos assim, no fim do túnel uma luz. Mas aquele que se volta ao Senhor e pede socorro, essa pessoa será feliz mesmo na tribulação, essa pessoa é feliz mesmo na luta, essa pessoa encontra a felicidade e a paz que vem do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Hoje o Senhor está querendo dizer para mim, para você, deixa eu alegrar a sua vida, deixa eu fazer com que você seja uma nova criatura, deixa eu fazer parte da sua casa, deixa eu adentrar a sua família. Essa é a alegria do Senhor, é o Deus que nos criou a imagem e semelhança para que pudesse andar com o povo. E quando Jesus vem aqui na terra para nos salvar, e quando Jesus vai aos céus e deixa o Espírito Santo para estar conosco, Ele sabe que nós precisamos de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. Nós precisamos de Deus conosco. Nós precisamos. E Deus sabe disso. Então mesmo que você se sinta, como a palavra vai falar, pode uma mãe esquecer do seu filho, pode uma mulher esquecer de amamentar o seu filho, talvez hoje você esteja se sentindo assim, diante de tudo o que está acontecendo, mas Deus está falando para mim e para você, eu jamais esquecerei de você, porque você é meu. Então hoje é dia de nos alegrar. Hoje é dia de nós termos essa certeza da presença de Deus. Que o Espírito Santo possa selar isso em nós. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender isso. Que nós não andamos sozinhos nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.